O traço preciso para pintar a cerâmica mostra a habilidade e disciplina de quem dedicou a vida nesta arte. Depois da escola secundária, fiz três anos de graduação e logo me empregaram em uma oficina, onde comecei a pintar para ganhar a vida. Comecei em 1982 até hoje. Já se passaram 40 anos. Já se passaram 40 anos. Já se passaram 82 anos. A dona Gao Zhongguen hoje é professora e premiada. Por isso tem facilidade e paciência para ensinar suas técnicas. Este é o Parque Industrial e Criativo da Cerâmica de Tanshan, onde estão diferentes artistas e empresas. E também funciona um museu. Não só turistas chegam aqui, mas também exportadores. Já exportamos alguns jogos de porcelana para São Paulo no Brasil, mas nossos principais clientes são os árabes, Estados Unidos e Inglaterra. Já exportamos de 10 a 30 bilhões de yuans. Para o Brasil também vão as placas produzidas por uma das maiores indústrias de aço do mundo, a chinesa Shogun. Mas antes, a matéria-prima chega exatamente da América Latina, no porto de Kaufejian, que tem capacidade para descarregar 35 milhões de toneladas de minérios por ano. E até outubro, somente do Brasil, o volume chegou a 7,44 milhões de toneladas. O principal produto que importamos é o minério de ferro. 60% vem do Peru e Chile e do Brasil, 20%. E depois abastecemos o mercado interno e também exportamos as placas para carros e construção a todo o mundo. Por exemplo, na América Latina, ao Brasil e Equador. A fábrica mudou de Pequim para Tanchan em 2010 por causa da meta de reduzir a poluição para os Jogos Olímpicos de 2008, chegando a 90% de diminuição. Depois da política de desenvolvimento verde na cidade, as empresas que mais poluíam foram fechadas e tiveram que se reinventar com a indústria da alta tecnologia. De siderurgia à mineração para uma indústria forte de robôs. Em Tanchan, são mais de 100 indústrias que produzem vários tipos de máquinas. Como, por exemplo, essa daqui, que faz comida do jeito que você quiser. É só colocar todos os ingredientes nesse compartimento e escolher aqui o tipo de comida que você quer e em alguns minutos está pronto. Essa máquina faz 30 refeições em uma hora. E aqui, desse outro lado, um robô que parece muito com a gente. É um robô humanoide. Reconhece tudo o que está ao seu redor e até fala. Ni hao! Olá, meu Deus. Olá, meus irmãos. Olá, meus irmãos. Olá. Só neste ano, um bilhão de robôs deste tipo foi vendido. Este robô é responsável pela limpeza da parte do fundo de qualquer tipo de veículo. Sua vantagem é que podem economizar a mão de obra e a eficiência. Atualmente, a indústria de robôs em Tanchan cresce 20% ao ano, com valor de produção de 600 milhões de yuans. Foi através dos diferentes tipos de indústria que Tanchan se tornou um polo. Isso desde o século passado, quando desenvolveu um sistema industrial a partir de minas de carvão em 1930. No Museu Industrial, é possível acompanhar a história, que também passou por um momento difícil. Em 1976, um terremoto de magnitude 7,6 destruiu a cidade. 240 mil pessoas morreram. Os lugares atingidos pelo epicentro hoje são pontos turísticos. No Memorial, há um parque comemorativo. O primeiro do mundo neste estilo. Isso depois de uma restauração ecológica. Uma mina de carvão funcionou aqui durante 100 anos. Agora, o local é a área cênica de Tanchan, com direito ao show das águas que chegam a 70 metros de altura e deixa a plateia assim, de boca aberta. E na Torre da Montanha do Dragão, é possível ter uma visão privilegiada da cidade reconstruída, inclusive do Museu da Cultura Gastronômica. Entre os movimentados oito andares, encontramos a cultura chinesa expressa através da música e comida. Não, abaixão!